Olá, seja muito bem-vindo aqui nesse vídeo. Hoje eu vou falar pra vocês toda a verdade a respeito aí sobre o Fute Milionário. Vou contar um pouco da minha experiência como aluna, o meu depoimento aqui a respeito aí sobre o Fute Milionário. Eu vi muitas pessoas, né, divulgando aí o Fute Milionário, falando, muitos vídeos no YouTube, só que muitos deles só falam aí o lado bom do Fute Milionário, tá, pessoal? E tem sim o seu lado negativo, tá, o lado ruim, e é por isso que eu resolvi gravar aqui pra vocês, pra te falar a verdade, porque às vezes você só tem o único dinheiro ali pra investir e você faz uma besteira, né? Então pra te ajudar, tá bom? Vou falar sim pra vocês o lado negativo, porque existe, tudo tem seu lado negativo, inclusive vou te dar três motivos pra você não adquirir o Fute Milionário. Então se você não quer, né, se arrepender e jogar o seu dinheiro aí no lixo, preste atenção e fica aí até o final desse vídeo, tá bom? Porque você vai saber todas as informações, né, pra que você não se arrependa, beleza? De antemão, tá, meus queridos? Eu vou tá deixando aqui o acesso pra vocês do treinamento aqui na descrição desse vídeo. Tudo que eu vou tá falando, você confere, tá, as informações que vão tá tudo descrita lá dentro do site, beleza? Pode parecer um pouco estranho, comum, né, uma mulher falar sobre investimentos e principalmente como apostas esportivas, mas eu sempre fui apaixonada por futebol desde criança, desde pequenininha mesmo, eu sempre jogava até com os grandão lá, com os meninos grandes e era um sonho praticamente aí de criança, né, eu seguir essa carreira aí, ser um atleta, né, no futuro. Quase que eu fiz educação física, porque pra gente ser atleta a gente sabe que não é fácil, né, principalmente quando uma pessoa ali não tem boas condições, que era o meu caso, e inclusive sendo mulher, bem mais difícil, né, você seguir essa carreira aí de futebol. Bom, primeiramente, né, pessoal, vou contar um pouco pra vocês como que eu passei a tá conhecendo aí o fute milionário, tá? Tava passando por um momento precário, financeiro, bem complicado, bem difícil mesmo, e eu nunca me contentei com um pouco, né, eu sempre quis tá evoluindo, eu sempre quis o melhor e poder tá ganhando mais, tá? E através de uma pesquisa na internet, comecei a pesquisar e apareceu um anúncio do Ronald Lopes falando a respeito aí sobre a Bet365, sobre apostas esportivas, juro pra vocês que eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. E através de um tempinho acompanhando ele lá no Instagram, resolvi adquirir o treinamento, né, do fute milionário. Bom, vou contar ao decorrer aqui desse vídeo qual foi a minha experiência, tá, com o treinamento aí. Pra você que não conhece, tá, pessoal, o fute milionário, ele vai te dar aí um treinamento, praticamente, tá bom? Vai ser um treinamento, ele vai te ensinar tudo passo a passo, até mesmo pra você que é leigo, assim como eu, não sabia nada sobre essas coisas, tá, pessoal? Ele vai te ensinar tudo passo a passo, como você vai tá operando lá dentro da plataforma Bet365, que é a maior plataforma do mundo, tá, de trader esportivo. Tem diversos tipos, né, de apostas esportivas, não só de futebol, mas como de outros esportes também. E lá ele vai te ensinar tudo pra você tá fazendo dentro da plataforma da Bet365, beleza? Inclusive, né, você ganha já 30 dias aí grátis, né, dos sinais que os especialistas te enviando, tá bom? Lá dentro do grupo do Telegram. Então, você não precisa ter conhecimento de jogos, você não precisa ficar acompanhando nenhum jogo, tá, pessoal? Isso que é o lado positivo, o lado bom de você tá fazendo aí. Esse investimento é isso, é que eles vão te mandar já os sinais, as probabilidades ali de chances de tal time ganhar pra você tá fazendo aí as entradas dentro da Bet365. Por exemplo, Santos e Corinthians, tá? E aí, eles vão te enviar qual time tem a probabilidade de chances de tá ganhando. E aí, você vai lá e faz a sua aposta. E cada time, cada jogo, ele tem um valor pra você tá ganhando, tá bom? Muita gente me perguntou, inclusive, quanto, né, de valor de investimento pra tá ali operando e começando. Bom, o que eu indico é você começar ali com 100 reais, pelo menos. Foi o que eu fiz, tá, pessoal? Não tinha tanto dinheiro assim, porque eu já queria tá entrando nesse negócio justamente pra poder tá tendo mais dinheiro pra tá sobrando no mês. Então, eu comecei aí com um pouco, 100 reais, tá? É o que eu indico pra vocês. Abaixo que isso, eu acho que fica um pouco difícil, tá? Então, eu aconselho de 100 pra cima. E, lógico, quanto mais você for investindo ao decorrer do seu tempo, né, ao decorrer da experiência, mais você vai tá ganhando também, tá bom? Lógico, né, que todo investimento tem sim os seus riscos. E eu preciso ser bem clara com vocês referente a isso. E qual foi a experiência no primeiro mês? No primeiro mês, eu não tive tantos lucros, tá bom? Vou ser bem sincera aqui, se eu falar pra vocês que eu ganhei muito dinheiro no primeiro mês, eu vou tá mentindo, tá? No primeiro mês, eu consegui aí tá tendo um lucro de 600 reais, tá? Mas eu consegui pagar o investimento e ainda sobrar um dinheirinho pra poder tá aplicando pro próximo mês. Então, foi uma coisa que eu achei muito positiva e fez com que eu ficasse também aí no segundo mês investindo, né, no Fute Milionário. E aí, no meu segundo mês, que eu consegui tá aumentando, né, consegui tá fazendo aí um bom faturamento também, tá, pessoal? Consegui tá tendo um lucro aí de 900 reais, quase que eu bati a minha meta, tá, no meu segundo mês. E já conseguiu melhorar bastante a minha situação ali, pagar umas dívidas que eu tava devendo, umas pessoas também, tá? Então, vale a pena, tá, pessoal? Pra quem tem dúvida se ganha dinheiro ou não, com certeza ganha, tá? Porque eu não sei se você já fez esse tipo de apostas aí na sua cidade, mas na onde eu trabalhava, por exemplo, né, no bico que eu fazia de pizzaria, a gente fazia meio que um bolão, né, todo mundo aí apostando. E, obviamente, quem ganhasse ali a aposta do jogo ia ganhar aquele dinheiro que todo mundo jogou, tá? Era mais de 25 pessoas, então dava um dinheiro legal, tá, pessoal? Já ganhei uma vez, se eu não me engano, foi 200 reais. Isso, né, quando eu trabalhava lá no meu serviço, tá, pessoal, quando eu fazia bico. Isso existe, que no caso aí é o trader esportivo, então são milhares e milhares de pessoas, tá? Imagina o quanto de dinheiro que você não pode tá ganhando aí por dia. Porque lá, quando eu fazia lá no meu serviço, era 25 pessoas. Já dentro lá da plataforma, são milhões de pessoas que estão fazendo aquela aposta. Então, por isso que é uma forma muito lucrativa de você tá ganhando mais dinheiro aí por mês, tá? Tá fazendo aí essa renda extra que pode virar sua renda atual tranquilo também, tá bom? E, ao decorrer desse tempo, tá, pessoal? Em seis meses, eu consegui tá fazendo aí, né, um faturamento, né, de 20 mil reais. Então, com certeza, se você tem dúvidas se vale a pena ou não, vale a pena, tá, pessoal? Realmente dá lucros, dá dinheiro. E conforme que você vai ganhando experiência, praticidade, vai pegando as manhas, você vai ter tendo também mais resultados. E tendo mais resultados, você vai conseguir tá fazendo mais apostas e ganhando também mais, tá? O Ronald Lopes, ele já vai te enviar todos os lances de jogos, tá? Então, você não tem que ficar grudado na tela ali da televisão acompanhando nenhum tipo de jogo. Não precisa ficar acompanhando lance de futebol. Não precisa você ter experiência com isso, porque o Ronald Lopes, ele pensou justamente nisso. Então, ele já tem um grupo ali de especialistas, tá, analistas, que vão te enviar as probabilidades de chances de cada jogos. E muita gente, inclusive, me perguntou, é, necessariamente você só aposta em times, né, em apostas de jogos. Não, tá, pessoal? Você pode apostar até mesmo, tá, se aquele time vai ter pênalti ou não. Por exemplo, você vai apostar que naquele jogo vai ter tantos pênaltis, inclusive, tá? Vai ter pênaltis ou não. Então, você vai ganhar através disso. Tem diversas possibilidades que você vai tá podendo ali, tá ganhando dinheiro com essas apostas, tá bom? Não só ali dos jogos dos times, tá? E é bem simples. Vai ter, por exemplo, Santos e Corinthians, tá? E aí, você vai recebendo sinais, eles vão te falar qual time vai ter a maior probabilidade de a gente tá ganhando aquela aposta, tá, pessoal? É tudo uma análise, tudo uma pesquisa que eles fazem, tá? Não é qualquer pessoa que tá lá mandando o que ela acha, tá? Tudo isso tem um estudo por trás do fundamento, tá bom? E eles vão te enviar esses sinais. É lógico, tá, pessoal, que existem dias que as entradas não vão ser boas, que os sinais, assim, não vão bater certinho. Mas isso é totalmente normal. Qualquer investimento que você vai fazer tem, sim, o seu risco, tá? Só que, normalmente, sai muito mais lucro do que prejuízo, tá? Se tivesse esse prejuízo, possivelmente, né, não teria esse tanto de alunos, porque hoje em dia tem mais de 60 mil alunos, tá? E cada vez que o Ronald Lopes abre as vagas do treinamento, ele aumenta. Por quê? Gente, tá tendo muitos alunos dando resultado. Muita gente tá mudando de vida de verdade, tá? Quando eu entrei, inclusive, se eu não me engano, acho que eu paguei 150 reais. E aí, hoje, eu não sei quando você tá vendo esse vídeo, mas provavelmente não tá esse valor. Por quê? Porque realmente ele entrega coisas que ajudam. Então, por isso que ele, obviamente, valoriza o que ele ensina, o que ele passa, tá, pessoal? E agora eu vou falar pra vocês qual foi o ponto negativo que eu encontrei aí do Futebolionário. Porque, sim, existe o seu ponto negativo. Muita gente não fala isso no YouTube, não fala isso pra você. Então, por isso que eu vou explicar aqui pra você não se arrepender, beleza? Primeiramente, o que eu considero mais importante aqui, tá? O Futebolionário, você tem que ter um caixa pra você investir, tá, pessoal? Por que que eu explico isso? Muitas vezes a pessoa só tem aquele único dinheiro pra ela investir. E ela não tem nada, nada pra estar investindo. Aqui a gente se trata de investimentos, né, de apostas esportivas. E você tem que ter pelo menos um caixa pra você tá todo mês ali fazendo as apostas, tá? Quanto que você tem que ter? Como eu disse pra vocês, no mínimo 100 reais, tá bom? Isso é o básico. Se você é aquela pessoa que tá desesperado, não tem nada, 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 aí eu não indico você comprar o Futebolionário, tá bom? Porque esse treinamento não vai ser pra você. Segundo motivo pra você não adquirir o Futebolionário. Se você achar, né, que é dinheiro do dia pra noite, achar que é dinheiro fácil. Não funciona dessa forma, tá, pessoal? Não é dinheiro da noite pro dia, você não vai ficar rico, milionário, de um dia pro outro. Por que que eu falo isso? Existem muitos anúncios que as pessoas, né, iludem o brasileiro com isso, tá? E por que que eu falo? Por experiência própria, eu não tive muito resultado, assim, de primeira, tá? Isso é normal, por quê? A vida funciona degrau pro degrau, tá bom? Você primeiramente vai estudar o conteúdo do curso, vai pegar as manhas, vai começar investindo. Eu não indico você, se você tem muito dinheiro aí guardado no seu banco, eu não indico você pegar e de primeira ali já, pum, apostar tudo, tá? Não indico fazer isso, por quê? Primeiramente você vai começar aos poucos, vai pegando experiência pra depois você escalando seus resultados aí com as apostas esportivas, tá bom? Por isso que eu falo, né, tenha controle emocional, inclusive é o terceiro ponto que eu quero falar pra vocês, não está adquirindo. Se você não tem controle financeiro, controle emocional, o fute milionário talvez não seja pra você, por quê? Tem dias, pessoal, que vocês vão ganhar muito mesmo, uma aposta, ó, em uma aposta que um dia eu fiz, eu ganhei 800 reais. Então, tipo, meu, eu ganhei praticamente um mês, entendeu? O que eu levaria aí pra ganhar em 30 dias, eu ganhei numa aposta do fute milionário. Eu vou até mostrar pra vocês os meus resultados, eu vou deixar aqui na tela pra vocês verem. Que é real, pessoal, é totalmente real, e depois vocês podem estar sacando aí pra você estar gastando seu dinheiro, obviamente, aí com coisas necessárias, né? E aí o que acontece? Se você não tem aquele controle porque, ah, ganhei 800 reais em um dia, então vou lá e vou investir mais, tudo bem, né? É a lógica do ser humano. Só que, assim, eu indico a vocês ter um limite por mês pra vocês investir, pra que você não se empolgue muito, porque tem dia que você vai ganhar muito, aí você vai querer, né, tá, pum, tá botando um monte de dinheiro lá. E às vezes pode ser que você vai perder porque você agiu descontroladamente, tá bom? Por isso que eu indico a você ter esse controle emocional, porque o negócio realmente dá dinheiro. E depois que você começa a ganhar mais de mil reais, você começa a ganhar, sabe, dinheiro, gente, é somente abre. E você não vai, não volta aquele salarinho de merreca, né, que a gente ganha no CLT. Então, por isso que é importante ter o controle emocional, entendeu? Porque eu sei como que é isso. E eu indico a você que se você é uma pessoa descontrolada, toma cuidado, né? Porque o negócio é muito bom, os sinais, realmente dá muito dinheiro. Porque é muita gente fazendo aposta, é muito jogo. E os sinais aí do Ronald Lopes é muito bom, porque praticamente quase todas as apostas que ele fala lá, dá bom, você consegue estar lucrando, tá, pessoal? Só que assim, muita gente me perguntou, inclusive, onde pode ser adquirido o Fute Milionário. Gente, essa é uma das perguntas muito importantes, né, porque o Fute Milionário, ele tá fazendo muito sucesso, muita gente aí tá adquirindo. Só que por falta de má informação, tem pessoas que não sabem muito bem e acaba comprando, né, e caindo em golpes. Eu vi o Fute Milionário sendo vendido aí nos sites do Google. Eles colocam uma página bem parecida falando a respeito aí sobre esse treinamento, só que não é o site oficial, tá? E aí você vai lá e adquire e você não consegue estar recebendo através do e-mail, porque você caiu nesse fraude, nesse golpe que eles estão aplicando, tá? Ele não é vendido no Mercado Livre, não é vendido no grupo lá do Facebook, nem em outro lugar, tá? Somente pelo site oficial, tá, do Ronald Lopes, tá bom? E caso você não saiba, eu vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo pra poder estar te facilitando e te ajudando, beleza? Caso você encontrar em outro lugar, fuja disso, porque pode ser aí um golpe, né? Se você adquirir aí pelo site oficial, vai chegar rapidinho pra você, né, no cartão chega no mesmo dia, no boleto demora três dias, tá? Pra você estar acessando aí a sua área de membros, de alunos. Mas vale a pena você mudar a sua vida, às vezes você tá cansado, né, de ter que receber só aquela coisa mínima. Às vezes você tem um projeto, uma outra vida que você quer viver, diferente dessa vida mesquinha que você deve ter. Então vale a pena sim você poder estar investindo, tá? Foi a melhor coisa que eu fiz, a melhor decisão que eu tomei nesse ano foi entrar aí pro time também do Fute Milionário, tá bom? Então espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se por acaso ficou alguma dúvida, né, pode deixar aqui nos comentários que eu vou fazer o possível pra estar respondendo aí vocês.